Acredite quando eu digo que os bons filmes do cinema nacional dá pra contar nos dedos. Raramente um filme brasileiro cai no gosto do povo. Lançado há 15 anos atrás, Os Dois Filhos de Francisco é um exemplo disso. A produção retrata a trajetória de vida de Zezé de Camargo e Luciano, uma das duplas sertanejas mais conhecidas do Brasil. Te digo que a história dos dois é muito bonita e comovente. O longa foi um dos filmes mais vistos nacionalmente e se tornou um grande sucesso de bilheteria, tendo alcançado mais de 34 milhões de reais, ultrapassando outro sucesso nacional, Carandiru, que também havia sido bastante prestigiado. E no vídeo de hoje você confere por onde andam os atores desse filme. Mas antes, como de costume, dá uma voadora nesse like, assim você ajuda o canal, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Tem vídeo novo sempre aos domingos. E sem enrolação, vamos lá para mais um vídeo. Para começo de conversa, entenda que eu vou ser bem objetivo e trazer apenas os atores principais. Vamos começar pelos dois atores que interpretaram Zezé de Camargo na história. W Moreira foi Mirosmar, nome de nascença de Zezé de Camargo, quando menino. Na época das gravações, o ator tinha 15 anos e precisou fazer um teste para participar do filme. Depois do primeiro sucesso, ele foi convidado para fazer outros trabalhos, participando das novelas Bicho do Mato e Chamas da Vida, da Rede Record. Atualmente, W tem 32 anos, é casado com Franciele Junqueira e pai do garotinho José. Até a data desse vídeo, está seguindo carreira como cantor. Ele iniciou parceria com Felipe, filho do cantor Luciano. Mas agora, trilha carreira solo, fazendo apresentações de música sertaneja por vários estados do Brasil. Se você quiser saber mais um pouco da vida de W, o link do Instagram dele está aqui na descrição. Márcio Kielin foi Mirosmar adulto. Antes, já tinha um certo reconhecimento. Entre 1999 e 2000, ele foi o inesquecível Bernardo Crisântemo, mais conhecido como Perereca na novela Malhação. Além disso, fez rápidas participações no programa Vai Que Cola e também na novela Sol Nascente, em 2016. Em 2017, o ator ganhou um papel de destaque na novela Pega Pega, como o vilão Adriano Torrezini. Hoje, ele está com 41 anos, é casado com a atriz Jaque Fernandes, com quem tem um filho chamado Lucas. Seus trabalhos mais recentes foram em Chuteira Preta, série que narra o submundo do futebol. E é exibida pelo canal Prime Box Brasil. Se você quiser saber mais um pouco da vida de Márcio, o link do Instagram dele está aqui na descrição. Já o Igor não seguiu a carreira artística. Ele tem agora 26 anos de idade e estudou engenharia civil, não sendo mais visto na televisão, desde que terminou as gravações do filme, pelo qual se tornou conhecido. Ele está sempre presente nas redes sociais e constantemente posta fotos atualizando seus seguidores. E se você quiser saber mais um pouco da vida do ator, o link do Instagram dele está aqui na descrição. Tiago Mendonça seguiu carreira artística depois de Dois Filhos de Francisco, interpretando o personagem Welson. Passou por grandes emissoras em novelas como Caracara da Rede Globo e Balacubaco da Record TV, também tendo a conta algumas obras do cinema nacional, como nos filmes Tropa de Elite e Somos Tão Jovens. Atualmente com 39 anos, seus trabalhos mais recentes incluem a novela Carinha de Anjo do SBT em 2016 e em 2019 segue a carreira no teatro, na peça Stonewall 50. Se você quiser saber mais um pouco da vida de Tiago, o link do Instagram dele está aqui na descrição. Ângelo Antônio, antes de 2005, já tinha trabalhos conhecidos, como na novela Pantanal da RT da TV Manchete e na novela O Cravo e a Rosa da Rede Globo. Na emissora global, o ator tem uma lista extensa de novelas e minisséries em que participou. Entre elas estão as minisséries A Casa das Sete Mulheres, Um Sou Coração e em novelas como Alma Gêmea e Páginas da Vida. Atualmente com 55 anos, Ângelo é um dos atores mais bem-sucedidos da TV brasileira. Pela sua atuação como Francisco Camargo, o pai da dupla Zezé de Camargo e Luciano, ganhou em 2006 o Prêmio de Melhor Ator pela PCA. Em 2007, também ganhou o Prêmio de Melhor Ator no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Ângelo já havia ganho o Prêmio de Ator Revelação em 1990, na novela Pantanal. Seus trabalhos mais recentes incluem a novela Espelho da Vida em 2018 e a série Segunda Chamada em 2020. Jira Paz é atriz de televisão e de cinema, tendo tido muito sucesso nos dois segmentos. Ela fez tantos e tão famosos filmes nacionais. Na verdade, começou sua carreira fazendo um filme americano, de nome The Emerald Forest, em 1985. São tantos filmes que eu nem vou citar para não tomar tempo. Mas pelas suas atuações, já ganhou importantes prêmios brasileiros. Só no ano de 2007, ganhou o APCA pelo seriado A Diarista, o BR do cinema, como atriz coadjuvante por Mulheres do Brasil e Melhor Atriz por Dois Filhos de Francisco. Em 2009, recebeu vários prêmios pelo seu personagem Norminha, de Caminho das Índias. Entre eles, Prêmio Extra de Televisão, Melhor Atriz Coadjuvante e Prêmio Arte e Qualidade Brasil, também de Melhor Atriz Coadjuvante. Das novelas que participou, incluem Titi em 2010 e Fina Estampa em 2011. Em 2012, esteve em um dos episódios da série As Brasileiras e na novela Salve Jorge. Atualmente com 51 anos, Dira é mãe de dois filhos, Inácio e Martim, e é casada com Pablo Baião, com quem está desde 2007. Dira Paz está mais ativa do que nunca. Seus trabalhos mais recentes incluem a novela Verão 90 da Globo e no cinema o aclamado filme Divino Amor. Se você quiser saber mais um pouco da vida da atriz, o link do Instagram dela está aqui na descrição. Em Dois Filhos de Francisco, Paloma Duarte interpretou Zilu, filha de artistas, iniciou sua carreira em 1990 na série O Grande Pai, exibida pelo SBT. Depois foi para a Rede Globo, onde participou de novelas como Renascer, Terra Nostra e em Mulheres Apaixonadas. Foi para a Record em 2006, trabalhando em novelas como Luz do Sol, Poder Paralelo, Máscaras, Pecado Mortal e Vitória, de 2014. Aos 42 anos, ela é mãe da Maria Luisa, fruto do relacionamento com o cantor Renato Lui, Ana Clara, filha do ator Marcos Winter e Antônio, de 3 anos, o único filho com o atual marido, o ator Bruno Ferrari, com quem se casou em 2012. Depois de alguns anos sem atuar em novelas, ela voltou a trabalhar na Globo em 2019. Dessa vez, deu a vida a médica Lígia, em Malhação, toda forma de amar. A atriz também é muito ativa nas redes sociais. Se você quiser saber mais sobre a vida de Paloma, eu vou deixar o link do Instagram dela aqui embaixo. De origem paraibana, José Dumont hoje está com 69 anos. Os maiores êxitos em sua carreira foram inúmeros trabalhos no cinema nacional. Sua primeira aparição foi em Morte e Vida Severina, em 1977, um documentário-drama que tinha como pano de fundo o poema de João Cabral de Melo Neto. Seu próximo filme foi Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia, em 1978. Depois vieram pequenas participações em vários filmes, como o Coronel Delmiro Gouveia, e Tudo Bem, e Dois Filhos de Francisco. Dumont também é ator premiado pelas suas atuações. Por Gajim, Caminhos da Liberdade, ganhou seu primeiro prêmio no Festival de Gramado. Vivendo um migrante nordestino em O Homem que Virou Suco, foi premiado nos festivais de Gramado, Brasília, Moscou, França e Espanha. Também trabalhou em várias novelas e minisséries na Rede Globo, títulos como Terra Nostra e A Casa das Sete Mulheres. Também passou pela Record TV, participando de produções como Luz do Sol, Os Mutantes Caminhos do Coração e Ribeirão do Tempo, em 2010. Não se sabe muito sobre a vida pessoal do ator, mas o que sabemos é que ele segue atuando até hoje. Seus trabalhos mais recentes incluem Onde Nascem os Fortes, em 2018, e a novela Nos Tempos do Imperador, em 2020, da TV Globo. Se você quiser saber mais um pouco da vida de José, o link do Instagram dele está aqui na descrição. Marcos Henrique tinha apenas 12 anos, quando interpretou M. Val. Depois do filme, ele fez apenas uma novela na Globo, que é Páginas da Vida, mas depois largou a atuação e seguiu a carreira musical. Antes do filme, ele já tinha uma dupla com o irmão, chamada Henrique e Sintiel. Atualmente com 27 anos, a parceria entre os dois continua. E eu vou deixar o link do Instagram de Marcos aqui na descrição, mas saiba que a conta dele é privada. E eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Ele é muito importante. Se inscreve também e ativa o sininho de notificações. Se você quiser deixar alguma sugestão, é só deixar aqui embaixo nos comentários. E é a vida que segue. Valeu!